Música Falar na nossa vida quando nós éramos alunos assim como vocês. Eu também fui aluno de escola pública e eu aprendi que tudo que eu aprendi na escola eu levo para a vida inteira. E nós queremos dizer que hoje o nosso dia foi um dia repleto de alegria e foi um dia em que os estudantes puderam se inspirar nos sonhos deles. E a gente entende que é um trabalho que deve permanecer nas escolas ao longo do ano no sentido de fazer com que o humor traga sentido às aprendizagens que a gente desenvolve dentro da escola. Isso aqui estava em uma prova de português. Qual a função do apóstolo? Apóstolo são os amigos de Jesus. E no português, que se juntaram naquela jantinha que Michelangelo fotografeu. E eu gostei do projeto porque eles são muito simpáticos, eles dão liberdade para a gente estar conversando com eles, eles pedem para a gente estar participando e eu achei isso muito interessante. E eu queria parabenizar a todos do projeto Caminhão do Riso porque eu achei um projeto muito interessante que retrata a vida de todos eles, mas nos fazendo rir. E eu espero que esse projeto tenha muito sucesso. E hoje foi uma tarde muito especial porque atraíram muito o Riso e eu espero que o Caminhão do Riso venha trazer mais alegria. Eu fico muito feliz quando eu vou fazer uma palestra em escola, assim, falar com a molecada, porque quando eu era da idade de vocês, dos décadas 14 até o infinito, eu era muito bagunceiro. Achei fantástica a visita desse projeto inovador, porque a melhor forma realmente de atingir os nossos jovens é através do humor, é através do alto astral, é através dessa energia positiva. E isso foi feito hoje, durante o dia todo, com brilhantismo pela equipe de vocês. Contar o Riso com a motivação, assim, pra mim foi primordial. Porque ver os alunos, nesse caso, num silêncio, que não conseguiam ficar em sala de aula, porque hoje tava um silêncio completo, foi surpreendente pra mim, pra ser sincera. E, assim, você vai nesse caso, que eles conseguiram captar a mensagem. Achei interessantíssimo o projeto, gostei muito. Eu, enquanto professora de arte, então, né, fiquei apaixonada. Achei, assim, que trabalhou temas interessantes pros meninos, temas do nosso dia a dia. O homem, quando acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é coçar o... Não diga não que tem criança na praça, mas é isso mesmo que vocês pensaram. A gente resolveu vir assistir pra mim dos coros, foi muito gostoso. Muito gratificante, que as empresas façam mais vezes, em todas as cidades. A gente tem que fazer graça, mesmo em meio a tanta desgraça, né, a gente tem que rir, isso é muito bom. Riso! 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 Riso!